Quanto? Quantos? Vamos aprender algumas palavras para tamanhos e quantidades. Quanta água há na garrafa? Não muita. Quanto dinheiro há em sua carteira? Não o bastante. Quanto açúcares você toma no café? Alguns mais. Quanta comida você trouxe? Muita. Você está certo. Todas as perguntas começam com quanto, quanta, quantos, quantas. Quantos? Quantas? Quanto é muito usado para abreviar quanto custa. Apesar de que entre você e eu tudo aqui é bonito com estes preços, você está louco? Não vou comprar nada. 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 Comparado a tudo. Todo. Todo. Compramos pouco e pagamos muito. Pouco. 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 O vendedor disse que custa mais para ele. Fala sério. Normalmente os vendedores pagam menos e nós pagamos mais. Essa é a natureza do comércio. Menos. 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 Comparado a mais. Você quer subir ao topo da torre? Desculpa. Eu vou ficar aqui embaixo. Para mim é suficiente. Já subi escadas demais hoje. Suficiente. 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 Comparado a demais. Demasiado. Demasiado. Eles vão subir na torre e eu vou ficar aqui. Eu só quero comprar um pouco mais. Um pouco mais. Outro poquito. Outro poquito. Eles vão demorar em torno de meia hora. Não exatamente, mas cerca disso. Em torno de... Cerca de... Aproximadamente. Aproximadamente. Espere, deixe-me contar. Quanto eu tenho trocado? Dá para um café com bolo? Acho que sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Estou sentado na cafeteria com todas as compras à minha frente. Eu tinha certeza que compraria muito mais. É só isso? Isso é tudo? Por hoje, chega! Já basta. Já basta. Eles voltaram da torre. Como foi? Foi bom de um modo especial? Que pena que você perdeu, dizem eles. Sério? Deveras? Deveras? Talvez eu volte amanhã de manhã. Talvez. 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 É possível pegar um atalho e chegar lá saindo da rua? Claro, é possível. O que você quer dizer? É impossível. Observe a diferença. Possível. Exposible. Exposible. Comparado a impossível. É impossível. É impossível. Tem certeza? Sim, claro! Por supuesto. Por supuesto? Como sempre você está certo. É claro! Claro. Claro? Claro, sem dúvida. Certamente. Absolutamente. Absolutamente. Acho que isso não pode nem ser levado em consideração. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Que ocorrência! Que ocorrência! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma